Fala meus amigos aqui do canal, hoje como você viu aí na thumbnail, eu vou relatar um problema que está acontecendo com o meu carro Vou virar a câmera aqui para que eu possa explicar melhor o que está acontecendo com esse carro Se você tem um up TSI ou de repente algum motor TSI, você vai estar sabendo o que pode ser que está acontecendo com o seu carro E também se você tiver algo que aconteceu parecido, deixe aí nos comentários, beleza? Bom galera, então esse aqui é o meu carro aí, meu carro daily, é o meu carro de trabalho, meu carro de viagem, meu carro de passeio, enfim né Há um tempo atrás começou a dar uma mensagem aí no painel, eu vou ligar aqui a chave para vocês darem uma olhada E olha a mensagem que ele dá aqui galera, a hora que eu vou ligar o carro Então se isso está acontecendo com você, ó Vamos ligar o carro aqui Bom, incrivelmente não deu, como sempre né, quando a gente quer mostrar para o mecânico ou para alguém, parece que não acontece Mas ele veio uma mensagem aqui no painel de verificação de líquido arrefecedor, tá? Eu vou desligar, olha lá Apareceu Bom, beleza Apareceu a mensagem, tá? Obviamente é a primeira vez que aconteceu isso, faz uns seis meses mais ou menos O que eu fiz, fui lá, completei de aditivo O carro, bom, o carro está com o motor relativamente quente E eu vou abrir aqui para vocês verem que não tem pressão nenhuma, tá? Não tem pressão aqui no reservatório do aditivo E como eu disse, aconteceu acho que até mais de seis meses a primeira vez Só que ele aconteceu a primeira vez Depois demorou uns dois meses, aconteceu de novo E foi, foi o tempo passando e tal, né? Enfim, ó Está vazio, não sei se vai dar para ver ali galera Está praticamente vazio, vou ter que completar novamente Não sei se vai dar para ver ali, ó Está escuro aqui, mas enfim O que eu quero dizer com isso? Eu sempre, eu completo isso aqui, estou completando todo dia agora Começou a ficar mais frequente isso, né? Essa, essa falta de aditivo E o mais interessante é que daí eu fico me perguntando Mas para onde é que vai essa água galera? Porque não tem vazamento aparente aqui E aí que está o grande, o meu grande medo, né? Se não está indo, não está tendo vazamento Está indo para algum lugar, né? Embaixo não é Eu já verifiquei, isso aí descartado Aí eu coloquei no grupo do Facebook lá Você está vendo as imagens aí? E os caras me falaram galera N coisas, ó Aditivo aqui justamente para estar carregando Bom galera, deixa eu mostrar aqui um negócio Aí os caras falaram assim Cara, se tiver molhado aqui No banco, no lado do passageiro No carpete dianteiro Pode ser que seja radiador do ar quente Galera, está ensopado isso aqui, ó Não vai dar para ver obviamente Eu vou tirar o tapete aqui, ó Ó, não sei se dá para ver aqui, ó Está ensopado isso aqui galera De água Deixa eu cheirar aqui É, cheiro de aditivo, hein galera Cheiro de aditivo Aqui, tá? Aqui está ensopado Ó a marca lá, ó Não sei se vai dar para ver galera Está muito escuro aqui, né? Peço desculpa até o vídeo Meio improvisado aí Isso que eu trabalho com vídeo, né? Mas fazer o que? É, esse vídeo aqui é um vídeo mais simples Está indo para o canal Mais para quem tem esse tipo de problema Com o motor TSI E amanhã Eu vou estar levando esse carro aí Para um mecânico amigo meu De confiança É, eu tenho vários amigos Que trabalham com mecânica Mas eu vou levar nesse meu amigo Porque De certa forma foi o que me passou mais É, confiança na hora de explicar Sobre o problema É, eu conheci ele há um bom tempo aí Então vou optar por levar lá na oficina dele Eu suspeito de duas coisas Ou é Radiador do ar quente Como os caras salaram Que está indo lá para o carpete Essa água Não sei por onde é que vai Eu sou Extremamente leigo em mecânica A outra possibilidade Pode ser bomba d'água Lembrando que essa bomba d'água do Up Ela tem uma correia Enfim galera Pode ser N coisas Agora se você está Está com um problema no seu carro Saiba que pode ser um desses Uma dessas coisas Detalhe Espero que ele não seja junta de cabeçote Porque se estiver indo para junta de cabeçote Aí o problema vai ficar mais caro Esse vídeo É a primeira parte do vídeo Vamos dizer assim E assim que ele voltar da oficina Ou que tiver um diagnóstico Do nosso mecânico Aí eu vou colocar aqui Na íntegra O vídeo para vocês aí no canal Aproveitando Se inscreve aí Dá um like Compartilha esse vídeo Com quem tem Up TSI E de repente está passando Por esse tipo de problema aí Beleza galera? Valeu! Será que vai ferver? Vamos ferver? Uh! Quase ferveu Deixa eu ver se está bom Esse chimarrão aqui É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Aí Galera Seguinte Deixa eu deixar meu chimarrão aqui Deixa eu virar a câmera aqui para vocês Fala pessoal Beleza? Então continuando o vídeo aqui Como eu prometi para vocês Eu acabei descobrindo que Não era bomba d'água Quem acompanhou o vídeo aí Esse era um dos meus medos Foi uma coisa muito simples galera Mas eu vou mostrar para você Que tem motor Que tem Up TSI Motor TSI Ou de repente até Outro tipo de motor Mas vamos falar dos TSI Que dizem Que é um problema crônico A bomba d'água Vou mostrar para vocês Qual que era o problema Galera Até eu Eu lavei o carro E ontem tirei os tapetes E já tinha visto E já tinha falado Que aqui estava molhado Mas não só daquele lado Desse lado também Encharcado Acho que até dá para ver Que está mais escuro aqui Isso aqui é Umidade E lá para trás Também está Está úmido Ou seja Ele vazou para o carpeto inteiro Aqui do carro E qual que era o problema galera Você já viu aí na thumbnail né Mas vamos falar disso Um pouquinho bem rápido Vou abrir aqui Era o Cadê? Pera aí galera Deixa eu colocar aqui Que vocês já Nós já vamos Continuar a conversa Só deixando bem claro Para todo mundo aí Eu não sou especialista Em carro Em motor Eu sou um cara leigo Eu diria Então nem sei onde é que fica Mas O problema É o radiador Do ar quente Tá Então o que deu problema Nesse carro aqui Foi o radiador Do ar quente galera E graças a Deus Que foi só isso O rapaz lá Da Rodrigo Cart Da minha cidade Isolou O problema né Ele isolou O ar quente Tá sem funcionar E eu vou ter que ver aí Como é que eu vou fazer Para solucionar esse problema Agora voltar ao ar quente Vocês viram Eu moro no Paraná né E aqui é um pouco frio Não tem como ficar sem ar quente Agora estou entrando no verão Mas por exemplo Hoje está um dia frio E no inverno Sem ar quente aqui No Paraná Cara Não tem condição Quem mora no Paraná Sabe E é isso galera É Problema resolvido né Da forma mais simples Que eu imaginei Mas espero Que Não venha dar Outro tipo de problema né O pessoal fala muito Da questão Da bomba d'água né Galera E do Do reservatório e tal Que no caso Do meu reservatório Agora Até estava sem pressão né Agora está com pressão Deixa eu até Abrir aqui para vocês E eu tive que Tirar o aditivo Galera Eu vou colocar Aditivo de novo Obviamente É Está com pressão Ok Eu tive que colocar Água Porque vazou tudo E agora tem que pôr o aditivo né Segunda-feira Que é amanhã No caso Eu vou voltar com o carro lá Para ele Finalizar aí Colocar aditivo E fazer mais alguns testes Beleza galera Então Se você tem Up TSI Polo TSI Saiba que Muitas vezes Não está aparecendo Vazamento de água Por baixo Mas se você perceber Que dentro do carro Está molhado Pode ter certeza Que é o Radiador do ar quente Beleza galera Dá um like aí Compartilha Se inscreve Tamo junto Valeu Tchau